Posso ter certeza que você é uma das maiores audiências que vai ter no seu programa. Por quê? Porque agora eu trago o público da TV pra internet. Esse público da TV não sabia direito. Por que você tá deitada? Eu tô… Enquanto eu tô falando, você tá deitada. É um jogo de tiro, mas que a gente se cansa. A gente fica cansada. E aí, gatinhas? Tô de volta. Tô de volta aqui com o joystick da Samira. Vocês estavam com saudade do joystick da madrinha? Eu sei que nessa quarentena, o joystick tá sendo todo diferencial na vida da gente, né? É joystick pra lá, joystick pra cá. Não tem o que fazer, vamos de joystick. E hoje, pra participar comigo, eu trouxe ela, que eu também já participei do programa. Que é uma mulher riquíssima, mulher de negócios, blogueira, vegana. Já foi mãe, não sei se continua sendo. Não sei se a polícia tá permitindo esse tipo de maltrato que essa mulher tá fazendo. Mas eu trouxe ela, blogueirinha, aqui com a gente, do joystick e da Samira. E aí, gata? Oi, meninas! Tá bom? Oi, Samira! Nossa, amiga, essa voz veio assim, com uma força tão baixa. Você já jogou Free Fire? Eu já tentei jogar, só que eu não sei mexer direito, né? Mas assim, pouca coisa também que eu aprendo rápido, tá? Eu aprendo super rápido. Então hoje, gente, vou te ensinar um pouquinho o que eu sei. Porque o meu trabalho nesse jogo é criticar as roupas, ser budista. Eu sou uma espécie de blogueira do Free Fire, entendeu? Eu só critico um monte de coisa e não resolvo nada, expõe tudo e ganho um slime. E o Abado é o seguinte, pra você que talvez não conheça muito bem, não julgou muito, a gente vai pra um mapa bem grande, e aí vai cair um montão de gente. Vamos pular de paraquedas nesse mapa, né? Eu sei. Pronto, vai aparecer um montão de gente. Nosso trabalho é matar todo mundo, gostou? Ai, esse é o jogo, nossa. Esse é o jogo. Tá vendo que tem no canto direito, tem dois bonequinhos. É como se fosse um homem, um menino e uma menina. Sim, sei. Pronto, clica lá. Abri uma janela. Você ainda não tem amigos. Meu Deus, te chamei, aceita. Aceitei. Eu sou homem? Sim. Eu quero ser mulher. Nasce de novo. Toque para começar. Ó, carinha, bicho. Parabéns, você recebeu as skins do evento Vingança. Eu queria trocar de evento. Não tem como, amor? E aí, pro da Bugliese. Ah, esse aí já tá cancelado faz um tempo. Eu quero mulher, hein? Eu quero a mais parecida comigo também. Não, personagem feio assim, eles não fazem, não. Que é pra não assustar as crianças. Olha, Samira, no meu programa não tem esse problema todo, não, tá? É muito simples, tá? No meu programa. Pega comigo gravando pra falar da vida dos outros, lógico que é simples. Aqui tem toda uma valabilidade, aqui tem todo um porquê, tem toda uma missão. Tem mulher pra mim, sim. Então vai lá, escolhe a mulher e equipa ela. Sim, ok. Escolheu? Vou ajustar pro meu tom. Que tom, meu? Essa taxa eu vou demorar, tá, Samira? Que tom que ajusta a boneca da cor que ela é. Não, aqui tem, ó. Ajustar a cor da pele, tem sim. Eu vou ajustar pro meu tom, sim. Ai, meu Deus do céu. Mulher não é de Sims não, mulher é Free Fire. Ô, Jesus. E aí você coloca equipe rápida. Você tá colocando tudo equipe rápida por quê? Tá com pressa? Não, gata! É porque se você coloca equipe rápida, já vai a roupa inteira. Se você só tem uma, quer escolher o quê, gata? O que é que tu quer escolher? Tá, já tá pronta, Samira. Enfim, não é o que eu queria, deixando bem claro, tá? Você tá toda arrumada aí ou não. Mas minha velha, você tem que entender que começa assim, aos poucos. Depois você vai ser mais uma badeira. Tá, como é que eu mudo o meu nome aqui? Eu não sou mamaió, eu não sou mamaió. Não dá pra mudar agora. Isso aí é coisa de colocar dinheiro, fazer todo o sinicutico. Vai ficar mamaió. Então põe dinheiro pra mim. Eu vou te dar uma paulada, se tu dá com essa história de colocar dinheiro. Pede um multishow pra colocar. E esse animal? É um pet. É tipo como se fosse um gay. Eu levo pra onde, eu vou, eu levo. Pra fazer stories mesmo, por amor. Não vou falar, pode gerar polêmicas. Vamos simbora, vamos jogar, que a gente descobre na prática. Tá bom. Vamos simbora, então vamos. Tá pronto aí, já deu pronto, eu vou colocar começar. Vamos começar, que eu quero ver o que vai acontecer nesse jogo com blogueirinha, uma mulher famosa, uma mulher de negócios. Caras pessoas aqui, tô andando super, cadê você? Não tô te achando. Calma, mulher, calma que eu vou chegar, só um momento. Tô desesperada aqui, correndo, gente. Ó, eu tô aqui. Eu queria ver o que é grande. Achei, achei você com o seu Poodle. Cadê você, cadê você? Cadê você, irmão maior? Mão maior? Não, você tá ganhando de mim, Samira. Tá ganhando de mim por quê? Tô aqui, tô aqui, calma, ó. Vou jogar um dinheiro pra você, ó. Tô jogando um dinheiro pra você. Eu tô querendo um soco, não tô conseguindo. Eu acho que a gente é amiga, tu quer matar os teus amigos, que tipo de amiga é você? Não, só queria dar um soco. Corajosa. Como vai começar? Saiu. Vai começar, a gente vai pro mapa, vai entrar no avião. Calma, criatura. Pra que que entra nesse lugar? Pra que que o quê? Entra nesse lugar, pra gente ficar correndo? É, pra gente, tipo assim, fazer tipo um meet and greet. Ah, tá. É você que pula. Quando eu falar pula, você pula. Não, deixa que eu falo pra gente pular. Tá, vai. Sim, fofa, quando quiser, tá? Não, ainda não, ainda não, ainda não achei. Vai pular aonde, mulher? Você não pula que vai pular aonde? Na água, do mar. Que água, mulher? Não, pula, pula! Pula logo, égua! Pulei, tô de skate! Não, espera, controla a gente, pra gente ir pra um lugar certo, mulher, precisa colocar. Isso, ó, vamos cair naquele casarão ali, tá vendo aquela maçã? Não, tô no mar. Ai, já achei você! Pera aqui, Samira! A gente… Ó, espera, eu tô te vendo, calma. A gente vai… Não pode começar pra baixo. A gente vai… Olha só, eu não abri meu paraquedas. Esse paraquedas é mais bonito que o meu. Calma, calma que vai dar tudo tranquilo. A gente vai chegar aqui embaixo. Ó, já pode ter gente aqui embaixo, já pode ter gente aqui embaixo pra matar a gente. Tem que ter cuidado. Tenta cair em cima… Tenta cair na casa, não cai na água, na casa… E a Ilha Louris? Ilha Louris? Ai, aqui. Ai, eu vou cair. Cuidado, cuidado! Meu Deus, caiu! Ai, caiu na água! Vai morrer na fogada! Vai morrer na fogada, porra! Eu vou cair no raso, cair no raso! Eu venho nadando, venho nadando. Cuidado que tem… Um rasinho, dá pra ir. Fui, nossa… Ó, vem pegar a arma. Nessa casa não tem mais. Isso, tem que ter uma arma aqui, vem cá, vem cá, ó. Aqui do lado… Desse lado aqui de fora, é isso? Vem! Mulher, arma aqui, louca! Aqui, ó, na frente. Eu tô vendo, calma que eu tô… Ai, eu vou sair. Pronto, já tô lá. Uai, tem gente… Mulher mataram! Pera, pera, volta aqui, blogueirinha! Tu atira ali em mim! Não, não! Eu faço, vou jogar um míssel. Pera aí, que eu tô me vendo. Me mataram, mulher! Que foda? Tem um homem lá na casa, tem um homem na casa. Cuidado, então ele tá aí, mas eu… Pera aí, tem um presentinho aqui pra mim, eu vou pegar, eu quero. É um mimo! É um mimo. Calma, cuidado, ele vai te atirar. Tá se atirando, cuidado, cuidado! Tá atirando em você, tá atirando em você. Vira a câmera… Tem um presente pra mim, eu vou pegar, é meu. Vira a câmera, mulher. Pra você ver… Eu não tô conseguindo pegar o mimo, Samira. É, é, aperta em… Eu nem sei como que é, não sei… Mulher, tá sendo atirada! Tá sendo atirada! Corre, tá morrendo, tá morrendo. Onde você tá? Eu tô morta, já morri, atiraram na minha cabeça. Nossa, isso porque é gamer, hein, caramba, não durou nem. É, mas é que eu tive que fazer a primeira vez, é assim, tomar aquecendo. Tá aí, ele tá perto de você, ele tá perto de você. Ai, que ódio! Morreu toda. Clica ali em voltar, vamos voltar, vamos voltar. Tá, voltei. Pra aproveitar que a gente voltou pro lobby, como foi a sua primeira experiência? Gostou? Não. Então vai ficar sem gostar, vamos pra próxima. E antes de ir pra próxima… O lugar é pra um lugar. Não, mas só tem esse mapa, amiga. É o mapa do Battle Royale. E uma casa de campo… Não, não tem, não tem. Pra falar… Aliás, aproveitando pra falar da casa de campo, você já jogou outros jogos? Como que é? Como é que é a sua vida gamer? Ela existe? Então, já joguei Barbie, coisas assim, do tipo… Voltamos de novo pra esse lugar e aprumbrar, o que a gente voltou. Amiga, esse lugar aqui é pra gente se conectar, pra gente esperar os outros jogadores. Pulei. Quero beijar. Dá pra beijar, não? Não, não dá pra beijar, amiga. Aqui é jogo de tiro, relacionamento é Tinder. Deixa eu te falar uma coisa. E aí você joga o jogo da Barbie, nada muito difícil. Então, é porque eu sempre paro quando eu termino de fazer os looks. Ah, você gosta do tipo de The Sims, The Sims. É que eu sou muito fashionista, né. Você vê pelo meu Instagram, eu sou muito fashionista. Ah, você já fez moda? Eu faço moda, eu sou modelo. Modelo? Modelo maliquim, modelo passarela, modelo fotográfica. Ah, qual que é o estilo, assim, qual que é o tema que você faz, que você modela? Então, eu faço muito Victoria's Secret, porque eu ainda tenho que trabalhar na Victoria's Secret. Entendi. Eu sei que você fazia… No ano passado, eu lancei Zugu Zugu, né. Esse ano, tava contado pra eu cantar Zugu Zugu na Victoria's Secret, enquanto ela desfilava. Ia ser incrível, porque eu ia modelar primeiro, e depois eu ia cantar Zugu Zugu. Entendi. Mulher, pula… Ó, quando eu falar… Pula, 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 pula! Mulher! Pronto, agora a gente vai aqui, ó… Capitão. Capitão. Ó, Capitão. Eu não tô te achando. Aqui, ó… Não, calma, vamos aqui. Calma aí! Mas fica quieta também, Samira, caramba! Me segue, me segue pra cá, calma, que eu tô aqui desesperada. Eu não tô te achando! Você tá em cima de mim, é égua! Deixa eu te falar só uma coisa, eu não quero jogar só com você, não, tá? Eu quero jogar com outras pessoas. Mulher, mas você não tem nem amigo no Free Fire, como é que você vai jogar com outras pessoas? Porra! Você pode jogar com quem? Porra! Ó, presta atenção, vamos cair aqui, ó… Cair no condomínio da Anitta, aqui. Eita, peraí… Pior que é assim mesmo, o condomínio dela. É cheio de mato. Gente, a Rica mora em mato, né? Eu não sei por quê, por que será? É porque a gente não morre sem vista, né? É porque ninguém corre atrás de você, ninguém quer tirar foto com você. Ah! Mas você também não mora no mato, você mora ali no apartamento. O que é que aconteceu? Peraí que eu tô comendo atrás de você, fica quieto um pouco. Vem cá, vem cá. Ui, tem gente, tem gente, tem gente! Cuidado, tem gente, tem gente! Tem gente atrás de você, porque de mim não tem, tá? O problema do meu amor todo é você. É a fama, é a fama, vem pra cá. Peraí que eu vou botar… Tô sem arma, tô sem arma! Vamos pegar, vamos pra lá. Isso, vai direto. Vamos procurar uma arma pra você. Que inferno, gente! Nossa! Entra na casa… Peraí que eu achei um negócio… É meu! Você pegou, o negócio era meu, você pegou, né? Eu não quero acesso, mulher. Tem mais, calma! Mas não, será pra mim você pegou, Samira? Você sabia que eu queria! Mas você tem que entender que é o mimo, a primeira blogueira… A mais esperta pega, a blogueira. Agora tá assim, né? A primeira publi… A blogueira se oferece na publi, é assim. Bom, é sério, é rápido, tem que ser rápida. Você quer ficar dentro de casa, Samira? Eu não sou de ficar dentro de casa, não, tá? Mulher, calma, quarentena! Tem gente atirando aqui, ó. Atirando em você, em mim não, as pessoas gostam de mim. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vou matar ela agora. Peraí que eu achei um negócio, achei um negócio. Achei uma mochila, eu não queria. Eu não quero ficar de mochila, mas achei uma arma. Matei uma. A morte, filhinha. Peraí, vou lançar. Peraí, atirei no chão. Atirei no chão! Como é que eu faço pra atirar no alto? Atira nela, atira na pessoa, mulher! Tem uma pessoa aí, atira! Mata ela, mata ela! Sim, mas eu tô atirando no chão, ô! Atira aqui, ó, atira nela. Mata ela aqui, ó. Mata aqui, atira. Calma, mas tipo… Atrás, atrás! Mas a arma, Samira, tá no chão aqui, o que eu faço? Levanta com o dedo, arrasta o dedo pra cima aqui, levanta. Ah, tá. Nossa, agora sim. Lá naquela casinha, tem gente naquela casinha ali… Atira, atira, atira! Gente, mas eu coloco, e tipo, não… Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu derrubei ele, ele tá no chão. Com uma mão, você controla a movimentação do personagem. Com a outra, você controla a câmera. Eu sei, Samira, que é assim. Só que eu tô tendo dificuldade. É, entendi. Como é que eu faço pra pegar esse ninho aqui que eu tô? Eu tô em cima do ninho… Quando você tá em cima dele, vai aparecer várias coisinhas, né? Tipo, a arma, a bolsa… Você clica no que você quer. Você aperta no que você quer. Com os que tiver setinha pra cima, é bom pra você pegar. Se tiver uma setinha verde pra cima. Peguei munição. Chocolate. Então tudo, ficou munição. Não precisa equipar a munição, ela já vai direto na arma. Bolete. Também, peguei bolete, peraí. Peguei bolsa, outra bolsa. Ui, 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 ui! A gente tá atirando na gente! A gente tá atirando aqui! Sabe, o problema é você! Peraí que eu vou atirar no boy. Matei, 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 matei. Ué, mas eu não tenho arma! Não tenho arma. Como é que tu não tem arma? Tá na tua mão. Ai, calibrei, calibrei. Nossa, tinha que calibrar. Vem pra cá, vem pra cá. Porque a zona tá fechando, o gás tá vindo. Aqui é mais pertinho, pra ficar a gente mais pertinho. Vem pra cá, Eva, pra esse lado aqui, onde eu tô, isso… Mas aqui não tem ninguém, Samira, eu quero ir no lugar que tem mais gente. A gente tem que ir pro centro. Tá vendo que esse gás tá fechando? Esse negócio atrás? Se isso pega na gente, mata. O quê que se pega na gente, mata? Esse negócio que vem atrás, essa fumaça. É o gás. E por que que tem gás? Porque é pra fechar a zona, pra gente encontrar os próximos adversários. E por que que tem zona? Mulher, aí tu já tá querendo saber demais. Eu tô aqui só pra jogar. Não tem pra jogar. Mulher perturbada. Tem que correr rápido, corre rápido. Rápido, rápido, vai morrer. Tá morrendo. Mas aqui, tipo, hoje é um mês fora de casa, né? Aí eu com mais dificuldade. Pai! Tá tomando dan… Ai, tá sangrando, tá sangrando! Eu vou morrer aqui, inferno! Socorro, Deus! Deus me ajuda! E aí, mulher, vem! Quem é? Vem, mulher, vem! Foda! Ai, gente! Eu vou morrer! Tá bom. Eu vou morrer! Mona, a gente… Espera, espera! Anda pra cá, anda pra cá, blogueirinha, ó. Vem de amigo aqui, ó. Chega! Mulher, vem pra cá, é boda! Eu tô descendo, eu vou me entregar! Vem pra cá onde eu tô, corre pra cá, ó. Eu prefiro, eu prefiro a morte! É, vira a câmera! Olha, vai pra cá! Eu vou, eu vou me entregar! Eu vou pro mar, o mar é o meu lugar. Mulher, a gente vai morrer se tu for pra aí, vamos pra lá, ó. Ai, que ódio! Vamos lá, gata. É o seguinte, antes de a gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu sei que… Porque durante o jogo eu tive que te ensinar, durante o jogo. Aí eu fui perturbadinho na minha cabeça. Eu quero saber qual, pra você, qual foi o babado de 2020, seu maior bafão de 2020. Até o momento desse jogo, tiveram muitas coisas, né? Anitta e Ludmilla, com certeza, foi assim, uma coisa que… Não, foi Anitta Ludmilla e Léo Dias. Foi a maior, com certeza. É que também teve a relação da Mayra Cardi, né? Porque o da Mayra Cardi não terminou. Assim, Anitta Ludmilla já acabou, já foi. Agora, Mayra Cardi e Arthur Aguiar… Uma novela enorme. Vai ser uma novela, eu posso ter certeza. Mas eu acho que a maior treta, com certeza, fica com a Anitta ainda. Anitta, né? E você é amiga da Ludmilla? Também ou não? Sou amiga da Anitta? Eu sou sua amiga da Anitta. A patroa não deixa. Ela deixou, tá? Mas pode ser a live hoje. Porque você também é amiga da Anitta, né? Então ela deixou… Vamos começar a próxima partida, que tem mais coisa pra gente conversar, vamos. É, mas é que eu não tô entendendo, Samira. Eu queria saber o objetivo do jogo. Queria saber pra onde eu vou. Porque eu não sou esse tipo de menina que quer ficar só matando pessoas. Então vai ter um problema, porque o jogo basicamente é isso. A gente pega a arma, se equipar pra matar os outros. Peraí, você sai correndo, Samira. Nossa! Tem que correr… Por que que vai ter formato a gripião? Porque quando você corre com a arma na mão, você corre mais lento. Se você tirar a arma da mão, você corre mais rápido. Ai, é a mesma coisa. Eu só tô te incomodando, porque seu Pokémon tá do lado, tá? Você tá mirando pra mim. Você tá mirando pra mim. Você mirou pra mim. Vou atirar aí na sua cara. Mulher, ó, volta pra trás. Volta, volta, volta pra trás. Vamos aqui, se você pular pra frente, vai cair de uma água. Volta, volta, volta. Por que que a gente não cai na água? Vai fazer o que na água? Tu é peixe, mulher? Vamos cair na terra, vai pegar a arma. É que eu não tô gostando do lugar que eu tô caindo. Ah, minha filha, aí você realmente tá… Botei acelerar. Nossa, ai! Cadê você? Achei! Eu tô bem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Tem gente aqui… Ai, meu pai, isso a gente tá muito ferrado aqui. Caiu num lugar que não tem uma pistola. Como que você sabe? Aqui no programa tem quadros. Vamos pro próximo quadro? É uma coisa chique, é uma coisa por quadros. Vamos pro próximo quadro? Pule? Ai, cadê você? Eu tô aqui, pera, pera, que eu tô indo iniciar o quadro, mulher. Ô, show! Ai! Você morre à toa? Matei, matei, matei. Matei com a sopa… Eu sou bandida. Eu não tô vendo ninguém pra matar. Você tá com a cara aqui, ó. Aonde você tá vendo? Eu não enxergo as pessoas. Eu tô vendo. É como você tá com a cara virada pra parede, né? Pera aí, pera aí que eu vou matar! Vai! Tô atirando nele! Atira, 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 atira! Ai, eu tenho mais para só. Não! Ai! Eu só tenho mais prago agora. Mulher que tá jogando samurai, vamos lá, vamos pro quadro. Mas até olhar aqui que eu perdi até a pergunta, ô Jesus. O quadro é o seguinte, é o sorte no amor. Você tá com o sorte no amor, Timão? Como é que você tá no seu coração nessa pandemia, nessa quarentena? O que você tem feito pra acalentar esse momento tão difícil? Não tô namorando, né? Só que eu não posso falar… O que que é o corajoso? É o Arthur. Ele voltou pra casa. Ah, ele voltou? Ai, que fofo! E eu tô super defendendo ele nas redes sociais, sabe? Eu acho que a Maíra, ela tá, tipo, exagerando um pouco. Mulher, e o Ted? Mulher, o Ted? Então, é que o Ted foi uma coisa muito comercial, sabe, Samira? Foi uma coisa que o Multishow queria muito que eu e o Ted ficasse. E eu acho que a gente sentiu muito a pressão, entendeu? Vou beber um gole d'água, sabe por quê? Por quê? Tá com água na boca. Meu bem, você me dá água na boca. Uau, uau. Caramba. Tindo fantasias, tirando a roupa… Não, não precisa. Frio. Eu vou ser bem sincera com você. O Ted é muito fofinho, eu gosto mais de uma pessoa rebelde. Faz sentido, faz sentido. Mas fofinho em que sentido? Você fala assim, no sentido de… Você gosta de uma coisa mais agressiva? Assim, no meu caso, ele me tratava mal, tava super mal. O Ted nunca era muito pequeno. Muita gente até falava que a gente brigava muito, entendeu? Inclusive, lembra… Ai, achei um! Ai, cacete, eu achei! Eu achei, gente! Eu achei um, eu queria matar ele. Cadê? Ele te matou? Ele tá aí? Eles estão chegando, com reforço. Ele tá… Ele se escondeu! Droga! Oxi, né? Vamo, cara! Não mata! Vamos barbarizar ele, vamos barbarizar ele. Gente, é que é muito difícil. Nossa, eles são rápidos. São rasteiros, eles. Ah, tem outro ali. Tô só na matança. E aí, o Ted te tratava mal. Mas você que era apaixonada por ele, que você tinha um romance, um negócio… Eu já gostei mais, sabe? Eu já gostei mais. Até porque quando eu conheci o Ted, eu tava numa época muito carente. E aí, você sabe como é, né, gente? E homem, principalmente, né… Eu não gosto muito de dar no primeiro encontro. Mas pra ele, eu dei. Tá. Ah, você liberou, fez essa caridade. É, porque eu senti que ia dar romance, que ia ser sincero, entendeu? Só que eu via que era sincero só quando a gente tava na frente das câmeras. Ah, entendi. Então era… Ah, então ele meio que tava te usando. Pro Ted, é muito importante trabalhar no Multishow. Então você é mais dependente. E aí, eu acho que foi isso que foi um atrito no relacionamento de vocês. O Multishow foi. Com certeza, o Multishow foi. Não, é porque ela não quer. Ela não quer, sim, eu quero. Não precisa de ser ali. Tem muita gente que tem que jogar. Eu acho que precisa de audiência. Eu quero. Não quero. Num cantinho da boca. Ai, gente, ele quase me beijou! Ui, tem bofe aqui, amiga. É aquela missão onde você tá. O fotógrafo chegou pra lá e pra cá, sem saber onde eu tô. Eu tento pegar os mundos. Matei aqui. Tem outro. Eu tento pegar os mundos. Mas assim, você é bem sincera com você. Eu gostei muito mais dele no ano passado, naquela época do Rock in Rio. Ah, sim. Então eu gostei mais. Mas depois também a distância veio. Não vou mentir, depois que eu entrei pro Big Brother, muita coisa mudou na minha vida. Eu sou muito agradecida pelo Big Brother, tá? Se não fosse o Big Brother na minha vida, eu nem estaria aqui conversando com você. Porque o show só me chamava depois que eu passei. Eu fui pro Big Brother, eu fiquei loira. Eu emagreci muito pra eu estar no Big Brother. Eu me preparei pra cá lá. Depois que você ficou padrão… Eu não sei se você lembra, né, que eu entrei. E todo mundo tava me comparando com a Grazi Massafera. Agora que tava com a nova Grazi. Que a gente se vale com o Big Brother e Grazi, né. Mas você não se acha superior a ela, não? Ah, Samira, eu não gosto nem de… E achei um banco, vou sentar. Tô em cima de uma cadeira. O que eu faço? Sentar, senta. E agora? Tô sentada. A gente tem que procurar… Ó, tem sete vivos. Acho que a gente vai ganhar essa. Tem cinco vivos. Mas eu achei uma cadeira, quero sentar, Samira. Sentei. O que agora eu faço? Tá prostada, mulher? Você pode estar sentada. O que que é isso? Tu não é nova? Ó, aqui, ó. Tô sentada. Deixa eu ir aí pra ver. Eu achei uma cadeira dessa. Alguma coisa tem. Matei aqui um. Cadê você? Deixa eu ver. Tô indo aí, se tiver sentada. Isso, vou ficar aqui. E aí, né, o que aconteceu? Eu vou falando do Big Brother. Então, o Big Brother pra mim foi um divisor de águas na minha carreira, entendeu? Porque um outro público me viu, né? Por exemplo, tipo… Posso ter certeza que você é uma das maiores audiências que vai ter no seu programa. Por quê? Porque agora eu trago o público da TV pra internet. Ah… Esse público da TV não sabia de ver. Por que você tá deitada? Eu tô… Enquanto eu tô falando, você tá deitada. É um jogo de tiro, mas que a gente se canta. A gente fica cansada. Não entendi nada, gente. Tô cansada, tô cansada. Você ganhou da pandemia. Eu vou embarcar na quarentena e pegar comida na geladeira. Fiz no seu Pokémon. Ah, amiga. Ah, isso aqui… Amiga, aproveitar que a gente tá falando de relacionamento, Big Brother. Você acha que… Qual o conselho que você dá pra todo mundo que tá muito carente nessa pandemia? Tem o pessoal que tá muito carente. Negócio de nudes e aquela coisa toda. Eu, no programa passado, eu conversei com a Dora, né? A Dora Figueiredo, que é uma blogueira também. Eu tenho ela. Você não gosta dela? Qual o que é? Ela é tão maravilhosa. Ah, ela não é maravilhosa, eu não gosto da Dora. Eu acho ela forçada demais. Anda com pessoas que eu, sinceramente, não confio. Então, não confio na Dora. Mas voltando, né? Voltando a dar os conselhos. Que eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Se tem uma coisa que eu odeia falar mal de todos, tá? Eu imagino, claro. Que coisa dele ser o íris aí. É porque tá curando a gente, é uma habilidade, é um poder que eu tenho. Olha lá, olha lá, lá embaixo. Não tô vendo. Atira, mulher! Vira a câmera! Mas eu não tô vendo. Ele tá aqui embaixo, vamos ruxar. Vamos ruxar. Ai, que jogo chato, hein? Tem que ficar virando câmera. Lógico, mulher. Tu quer… Tentaram me matar! Eita, tentaram me matar! Meu Deus, ele me deu um capão! Ele me deu um capão! Que porra foi essa, caralho? Eu tô te ajudando. Amiga! Pera aqui, vou me desculpar. Morri. Morri! Morri! Amiga, ele deu um capão de STV. Que ódio! Eu morri, eu morri. Tá, morri, mas vou continuar falando. E aí, o que acontece? Muita gente… Por isso que eu sou a favor muito da nudes, né? Porque a gente transa virtualmente, sabe? Você transa virtualmente? Eu já tentei, só que aí ficou com o negócio de Ai, madrinha, 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 aí eu desisti. Olha só, faz o seguinte. Vai no Grindr. Tá. O aplicativo de relacionamento LGBTQIA+. E aí… Nesse aplicativo tem algumas pessoas que se chamam GP. Tá uma sigla. É tipo RPG pra você? Eu sei. É tipo uma nova… É uma modalidade. É uma modalidade. E aí, elas estão fazendo um valor super camarada, Samira. Super injusto pra transar com a gente online, sabe? E é uma forma de não sair de casa, né? Sempre fazendo a linha do GP. E aí, eu sou… E eu adoro… Já conheci vários. GP1, GP2, GP3, sabe? É assim. É o seguinte. Tem um quadro aqui que é o jogo da vida. O jogo da vida é tipo assim, perguntas rápidas, tipo um disparate. Sim. Você consegue responder esse tipo de coisa? Você consegue pensar rápido e responder? Ou você leva tudo pra polêmica? Isso é tipo… Muita gente até fala… Nossa, você é um gênio, blogueirinha. Que tipo, eu improviso, eu sei… Tipo, papum! Entendeu? Só assim. Quem é você na fila do pão? Eu sou loucargo. Porra. Eu sou loucargo. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Bacana, bem rápido. Você dormiu 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Volta, volta. Tu tá indo pro mar, mulher. Ô, Jesus. Ah, tá. Então, tipo, eu não faria nenhuma pergunta. Eu iria me pesar. É isso que eu faço toda manhã. E toda tarde, toda noite, todo momento. Me peso. Você acha importante estar se pesando. Sim, eu me peso. Se a sua vida fosse um jogo, qual seria o nome? Qual que seria então, mulher, o nome do jogo? Calma, eu tô pensando. Eu sou rápida. É, eu tô vendo que é rápida. Tá caindo água. Eu tô vendo, você tá lá dentro da água, fazendo o seu que dentro dessa água, igual o peixe. Ai, é que eu tô com um pouquinho de calor. Tem um mergulho bom. Vem, vem também. Eu não, mulher que é história de água. Bom, se fosse um jogo, eu acho que… Eu sei, é o come, come. Come, come? Você só come? Não. É que eu sempre perco. Ah, então você é comida. Hum, que delícia. Tem que entender, minha piada. Ui, tem alguma coisa que me tá tirando de onde, meu pai? Eu tô em cima de onde você tá. Eu tô em cima do mundo. Eu acho que eu tô no pico do mundo. Eu tô no alto. E se eu me jogar? Mulher, tem gente aí com você. Cuidado. Eu vou me jogar pra ver o que acontece. Matei ele aqui. Eu me joguei, mas eu não caí. Eu continuo descendo. Agora eu tô numa rua. Uma pítica. Ai, já achei. Até que fim. Já achei. Já achei. Matando aqui o pessoal. Enquanto vai falando aí, matando um pouco. Deixa eu ver aqui com a próxima pergunta. Vamos lá. Um chefão, um boss, na vida que você teve que enfrentar? Um chefão que eu tive que enfrentar com incidentes… O público. O público foi o grande chefe da minha vida. Boa resposta, boa resposta. De fato, é verdade. Pra você também? Pra mim também. Acho que o chefão que eu tive que enfrentar muito foi o público. Asguei todo dia querendo me cancelar. O cancelamento faz parte de quem é famoso, né, sabe? Então a gente tem que… Faz sentido. Ninguém quer cancelar ninguém fracassado, nada, né? As pessoas cancelam quem tem sucesso. Assim, lógico. Também tem a linhagem de ser famoso e de ser famoso e bonito. Que é o meu caso, né? Ó, eu penso que você morreu. Morreu hoje e virou um fantasma. Você volta pra assombrar. Quem você assombra primeiro? É… Depende muito. Primeiro que se eu morro, né, vira um fantasma, eu não vou querer pisar no Brasil. Não piso no Brasil. Não piso no Brasil. E eu não tenho problema com quase ninguém lá de fora… Daqui de fora, né? O Trump, talvez. Você assombraria o Trump. Eu não gosto do mandato dele. Agora você vai ver que militou agora. Acho que você garantiu os seus likes. Mas eu sou militante. Eu sou militante, sou ativista. Não é porque eu sou blogueira que eu sou só um coxinho bonito, não, Samira. Eu sou muito mais que um corpo, tá? Mas você é militante de Twitter ou da vida real? Eu sou blogueira de primeira… Assim, não sei se você sabe, mas sou blogueira de primeira linhagem, né? Falando de linhagem… Ui, meu pai, tem uma pessoa aqui com a WM. Ai! A WM é uma… É uma… É uma… Sniper. Ui! Tá lá em cima. Eu vou ruxar, querida. Pessoa abusada. Vou ruxar pra me ganhar isso aqui, dar o boiá. Cabeu. 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 Ganhamos! Juhu! Amiga, você ganhou na corrida de São Silvestre. Você só correu o jogo inteiro. Não deu isso. É o seguinte. Uma pessoa fez pergunta pra você, pra você responder. Você vai ver a pergunta, foi da Thalita Meneguin, tá? Ouve a pergunta e responde pra gente. Eu queria saber quantos buracos tem um canudo. Pensa bem. Parece fácil, mas não é. Primeiro, Thalita. Primeiro. Primeiro. Tá? Você ofende… Toda… Toda linha gay você ofende falando de buracos. Tá? Cada ser humano nasceu com um. Por que o canudo tem dois? O problema é dele. A entrada e a saída que faz é o canudo todinho, por exemplo. É envergado. Tá? E tem muito canudo. Tem muito canudo por aí matando tartaruga. Tá? Tem muito canudo matando tartaruga. Então você toma cuidado, Thalita. Quando for falar alguma coisa de alguém. Sabe quantas tartarugas morrem por dia no mar? Porque você gosta de tomar? Você gosta de tomar adeus com um canudo? Sabe, Thalita? Você não sabe, né? É porque você, Thalita, você não vive no mar. Eu sou do mar. Eu sou sereia. Então você… Essa mulher tá maluca. O canudo batendo no meu olho é horrível. Tá? E essa foi a resposta. E elas acharam duas águas marinhas também dentro do pão. Tá? E essa foi a sua revolta dos canudos. A revolta dos canudos. Meu cabelo até embolou aqui, não quer sair. Esse cabelo é de plástico igual canudo? Esse cabelo mata tartaruga. Se você bota esse cabelo no mar, ele mata tartaruga. A Laura Brito, a nossa próxima convidada. Você vai deixar uma pergunta pra ver se há uma militância. Se houve essa militância por conta dessa pergunta do canudo, faça uma pergunta de complexidade tão alta quanto pra Brito. Oi, Laura Brito. Tudo bom? Eu tô num momento muito militante agora aqui do programa, tá? Eu resolvi te deixar essa perguntinha aqui pra você, tá? Que você postou, né, no seu canal do YouTube que você cortou a sobrancelha. E eu quero saber onde você jogou os pelos na sobrancelha. Porque eu não posto isso no ralo, não, tá? E se você jogou no lixinho do banheiro, pode ter certeza que ele se espalhou por aí. Aí tá pelo mundo. Então fica aí a pergunta e a questão. Onde você acha que ela jogou esse cabelo, Samira? Foi da sobrancelha ou foi do tabaco? Foi a que ela raspou a sobrancelha. Ela raspou um pedaço. A Lila já matou umas quatro tacarugas com esse cabelo. Sem sobra de dúvida. Um cabelo, sim. Então tem que ter muito cuidado quando você vai tirar os pelos da sobrancelha que pode causar toda uma mudança no ecossistema, não é verdade? Com certeza. O ecossistema, principalmente. Os canudos também, ecossistema. Exato. Fotos simples e muda muito, né? Cata, depois dessa militância, com tantos likes garantidos, a gente vai encerrar. Eu sei que você queria muito ficar. Ah, não acredito! Foi ótimo! Foi sem saber. Eu amei estar aqui com você. Eu também. Mas é lógico que eu não deixaria de cantar, né? Bom, bomba total. Ai, divisa palhada. Guiii! Ai, mano, adorei participar, viu? Eu sei. Beijo, tchau!